Eu vou lá pra fora mais uma vez conversar com o Diogo Monteiro, ele que vai trazer pra gente os números do Boletim Epidemiológico da Dengue. E mais uma vez o Litoral do Estado registrou novos casos no Boletim que foi divulgado hoje à tarde pela César. Né, Diogo? Mais uma vez, boa noite. Pois é, Michel, uma boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham. São 18 novos casos aqui no Litoral do Paraná, sendo 15 deles na cidade de Paranaguá. Este é o primeiro Boletim, então, divulgado no mês de outubro em relação ao novo período sazonal do Boletim Epidemiológico da Dengue aqui pro nosso Estado do Paraná. De acordo com informações, então, deste Boletim, o Paraná registrou 239 casos da doença na última semana. O Estado contabiliza 2.699 casos. Nós vamos acompanhar agora uma tela com os municípios e dar destaque para a cidade de Guaratuba, com um novo caso. São três no total nesse novo período epidemiológico. Morrete, são dois novos casos, 15 no total. E Paranaguá, 15 novos casos, 209 no total. O Litoral do Paraná está contabilizando 230 casos, 209 deles somente em Paranaguá. Por isso, Michel, é importante que a população mantenha os cuidados com o seu quintal, com o seu bairro e até mesmo com a sua cidade, como nós temos Paranaguá, cidade de Polo, com mais casos registrados de dengue neste novo período epidemiológico. E, claro, a população continuar cuidando sempre para evitar que o mosquito Aedes aegypti continue se proliferando na nossa região. Isso porque nós estamos em um período ainda em que não temos, então, esta grande proliferação do mosquito. Mas, com a chegada do verão e também com o calor, esses mosquitos devem aumentar, então, a sua proliferação com os períodos de chuva e, claro, com o calor que deve chegar para os próximos dias. Michel. É isso aí, Diogo. As informações dos números de casos da dengue aqui no Litoral do Paraná, mas é importante também a gente fazer esse papel de conscientizar, porque, realmente, a dengue é uma questão de saúde, mas também é uma questão social.